Amigas, você que acessa o canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel, o blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com, barra paulomaciel da rádio. Ah, tem o Instagram, secretária, qual o endereço do Instagram agora? Paulo Roberto Maciel, 6 barra, é, 6 barra. Olha, um sucesso de Geraldo Nunes, mas quem cantou mesmo foi Wanderlei Cardoso. Geraldo Nunes é o autor. O Bom Rapaz, vamos recordar? Recuerdo, recordação musical. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Pois logo notei, quando telefonei, pelo seu jeito de falar. Eu nunca pensei, quem eu tanto amei, fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, vou nem sei pra onde, alguém há de me amar. Já que terminamos, só resta agora o adeus final. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Parece que eu sabia que hoje era o dia de tudo terminar. Pois logo notei, quando telefonei, pelo seu jeito de falar. Eu nunca pensei, quem eu tanto amei, fosse assim me desprezar. Mas o mundo é grande, mas o mundo é grande, vou nem sei pra onde, alguém há de me amar. Já que terminamos, só resta agora o adeus final. Te amar demais, ser um bom rapaz, foi o meu mal. Grande sucesso, bom rapaz, de Vanderlei Cardoso. Autoria Geraldo Nunes, sucesso de Vanderlei Cardoso. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus. Shalom Adonai, a paz de Deus. Tchau, tchau, tchau.